Ueba! Alberto! Depois do Tietê, que é onde a gente também já fez um desfile, a gente agora está no Minhocão, que é um outro ícone paulista. Nessa coleção que é inspirada na bandeira de São Paulo, que traz as cores de São Paulo, esse lugar aqui que é a verdadeira praia dos paulistas, uma das praias dos paulistas. Então a gente está fazendo um desfile em cima de um viaduto cercado de camarotes, de camarotes A, de camarotes fila A. São vários convidados que a gente está aqui com bandeiras festejando esse dia, esse céu azul incrível pra festejar São Paulo. Maravilha, Alberto! Você manda muito bem, já te disse isso, né? Imagina, é uma tensão aqui, Malta, porque é uma estrutura muito grande, é uma passarela muito longa, geralmente uma passarela tem 30 metros, essa está com 100, mas a gente vai tentar ocupar o espaço. Além dos modelos, temos 15 atores, modelos convidados, que vão estar também aqui ocupando o espaço, como se fossem transeuntes, como se fossem pessoas que passam de bicicleta, de skate, que passeiam por esse lugar, ocupando e transformando essa rua numa verdadeira cena urbana. Maravilha! E eu queria aproveitar o momento, que é mais do que adequado, pra te dizer que eu estou amando o Nomes da Moda no Fashion TV, amando. Eu vi o... 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 Oh, meu Deus! O Fraga. O som, né? O do Ronaldo, o Fraga, a gente vai pegar no Horizonte. Eu vi o Ronaldo, e... na hora eu mandei um e-mail, um Facebook pra ele, porque me emocionou muito, você captou a essência total. Eu costumo chorar nos desfiles do Ronaldo, e no seu documentário eu chorei horrores. Eu tava com a cara lambuzada de creme, porque tava frio no Rio, e eu lambuzei hidratante com as lágrimas. Muito bom, parabéns. O da Alexandre tá bárbaro também. É porque eu acho que moda, geralmente, a gente fala, e é tudo de um jeito tão corrido, tão editado, tão... e você encontra essas pessoas, geralmente, nesse lugar adrenalinado, que é a costia, que é o camarim, onde o estilista já tá com um discurso meio pronto pra falar daquela coleção. Então, eu queria... a gente encontrou com eles em momentos totalmente fora da Saison, e nas casas, nos passeios, nas escolas, conversando de um jeito que não é aquele discurso corrido e pronto. Era realmente a ideia de dar uma visão, trazer uma visão bem humanista do personagem, que é o estilista. Essa é a vontade de fazer o nome da moda, que deve ter a sua segunda série ainda esse ano. Eba! Eba! Você conseguiu! Um super beijo! Beijo, gente! Tchau, obrigado!